E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu tenho aqui mais um pacotinho diretamente do AliExpress e dessa vez eu peguei aqui uma figura que remete bastante à época em que tinha um bloco no Cartoon Network chamado Tunami, em que eu comecei a assistir a série chamada Dragon Ball GT. Bom, eu sei que vai ter a turminha de onde você comprou, quanto você pagou. Pra essa turminha tá aqui ó, peguei no AliExpress com alguns cupons aqui ó, então de 319 teve enviando 12, não entendi isso aqui. Mas aí eu tive 6,39 de moedas do AliExpress, cupons deu 55, imposto deu 52, saiu por 310. É uma figura pequenininha né, vamos ver aqui se vai valer a pena. Eu já fiz aqui um esporte pra gente tirar da embalagem. O vendedor até que colocou bastante plástico bolha, mas não tem jeito, a caixa sempre vai vir um pouquinho amassada né, olha aqui. Mas, peraí, pronto. Libertado aqui da prisão de plástico bolha, temos aqui o Gokuzinho GT, dessa vez o Goku criança. Se você ainda não viu ó, tá vendo aquele carinha ali ó? É o Goku do Dragon Ball GT também, da Demonia Call Fit, o Goku adulto né, que aparece no primeiro e no último episódio, se eu não me engano. Mas tá aqui ó, esse daqui da Bandai, aqui vamos ver né, como que tá essa peça, tem um adesivão aqui. E tem umas escritas aqui em chinês parece, ué, bom, não sei. Mas, mais uma pecinha aqui lacrada, que eu acabei de tirar ali o lacrezinho. Nossa, não vem nem mais manual, não vem nada né. Tá um manual aqui ó, ai caramba. Olha, mas o blisterzinho aqui tá recheado até hein, vamos tirar aqui, ver se não voa nada. Bom, então é assim que ele vem no blister, ele tem aqui ó, nossa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mãozinhas extras. Tem aqui um saiotezinho extra também, pra fazer movimento. Um Kamehameha com quatro hastezinhas aqui. Um cabelinho extra e quatro carinhas ao todo aí. É, é o que faltou de tamanho e sobrou de acessório aí. Vamos aproveitar pra ver as mãozinhas primeiro aqui no blister ó. São duas mãozinhas então abertinhas, aquelas duas mãozinhas clássicas né, de pose de luta do Goku. Tem mais duas mãozinhas aqui, é, um pouco abertas, um pouco pousadas. Ah, essas aqui eu acredito que sejam pro Kamehameha. E essas duas aqui são pro Kamehameha, mas tem um pininho ali. Deve ter alguma coisa pra gente encaixar o Kamehameha. Bom, quanto às carinhas ó, temos aqui uma carinha dele sério e uma gritando. Cara, eu achei que tão bem bonitinhas viu. Tá um traço bem bacana mesmo. A curva dos olhos aqui né, os olhos são o principal nas figuras de Dragon Ball né. E quando eles acertam fica bacana. Ó, a carinha dele aqui bravo, com o cabelo esvoaçante. Pô, tô gostando, tô gostando. Ih, vamos ver aqui então o nosso pequenininho, o Goku criança de Dragon Ball GT. Tá bonitinho meu. Nossa, ele é muito pequenininho mesmo. A cabeça aqui, será que a cabeça tá no tamanho legal? A gente já compara ali com outras figuras. Nossa, o pescoço aqui mexe bem pra caramba hein. Mas ele tem um pescoção grande até né. Acho que é pra justamente a gente conseguir fazer esses movimentos aqui. O molde do cabelo tá legal também. Olha aqui ó, as mechas dele aqui na parte de trás. O caimento da roupinha, aqui o saiote ele é de borracha. Vamos ver aqui então já as articulações ó. As articulações dele vão ser bem diferentes né, porque ele é bem pequenininho. Ó, aqui a faixinha também mexe pros lados. Agora essa articulação do ombro aqui tá um negócio meio doido, que eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Olha lá, é uma articulação aqui que vem pra fora ó. Nossa, mas o bracinho, caramba velho. Isso aqui lembra um pouco aqueles Hybrid Action mano. Ó, o cotovelo ele vai dobrar isso aqui só. O pulso até que dobra bem. Ah, mas ele vem bem pra frente. Olha isso aqui ó, difícil fazer essa articulação aqui ó. Olha o ombro dele até onde vem, a partezinha aqui acompanha ó. E até atrás ó, é pintada de azul aqui. Não fica zoado quando a gente mexe né. Aqui no, na parte da barriga. Caramba, saiu. E pra colocar de volta agora hein. Não, acho que é tranquilo. É, não foi muito simples não na verdade viu. Eu tava tentando encaixar o contrário aqui. Mas deu certo, ficou ali no lugar. Bom, e aqui a articulação do, das pernas ó. Ele vai ter uma articulação de bolinha aqui. Então, não dobra muito. Mas até que pro tamanho dele, dobra bastante. E o pezinho aqui, mexe um pouco aqui. Pra cima e pra baixo. Pros lados vai mexer melhor. A pontinha do pé aqui também, mexe mesmo sendo pequenininha. E pra trocar aqui a cabeça, vamos ver. Será que é difícil? Olha o tamanho do pino mano. Vamos ver aqui com essa outra cabeça como é que fica. Olha só mano. Até que tá com um movimento legal aqui no cabelo né. Olha aí, o Kamehamehazinho. Aqui essas hastes né. Os raios de luz do Kamehameha são articulados né. Então dá pra gente colocar pra direção que a gente quiser. E surpreendentemente aqui os ombrinhos dele. Tem uma articulação larga o bastante. Pra juntar as mãozinhas aqui na frente. Pra ele atirar o Kamehameha. Então, ponto pro Goku aqui. Gostei. Quanto ao outro saiotezinho aqui. É... Eu achei que ia ser pior pra trocar. Mas até que é simples. Ele tem um... Ele é pequenininho. As mãozinhas também são boas pra trocar. Então fica legal aqui. Caso você queira fazer umas poses de ataque melhor. Essa partezinha aqui da barra da blusa dele é melhor. E aí a gente só troca de volta aqui. Coloca a outra parte. E é bem tranquilo. Tem um pluguezinho aqui. Pronto. Já encaixou aqui de volta o nosso Goku. E é claro que nós teremos comparações aqui. E essa aqui era a que eu mais tava querendo ver. O Goku GT com o Goku GT. Olha aí ó. Tava pensando até em deixar assim na coleção. Olha aí que legal que fica. E as cores de roupa aqui. Parecem ser as mesmas sim. Só que o Goku criança ele parece estar um tonzinho mais moreno que esse aqui da... Da Demonia Call Fit. E acho que pro Dragon Ball GT o dele tá mais certo mesmo. Ó. Trazendo aqui um pouco mais perto. E dá pra ver que esse Goku mesmo assim ele é cabeçudo né. Perto do outro. Mas tirando isso a roupa é a mesma ó. É o mesmo Goku aqui que ficou pequeno. Vamos ver aqui como que fica o Goku criança com a cabeça normal. Obviamente não vai encaixar ali pelo tamanho do plugue. Mas fica engraçado. E o Goku aqui da DF com a cabeça criança? Nossa. Parece aqueles personagens da Turma da Mônica. Nossa. Que engraçado mano. Bom. Tá aí o Goku GT. Nossa. Impressionante velho. Olha isso. Vou tentar mostrar sem foco. Mas olha isso. Impressionante. Me cortei de novo com o Goku da DF. O Goku GT. Mas caso você for do YouTube. É... Isso aqui é ketchup que tava no cabelo dele. Cara. Comparado com o outro. Esse Goku aqui pequeno. É muito fácil trocar as pecinhas dele. E claro que agora vamos ver ao lado da sua grande transformação do Dragon Ball GT. Que é o Super Saiyajin 4. Temos aqui então as duas fases do Goku aí. Que mais aparecem no desenho né. Cara. Bem nostálgico isso aqui. E se a gente lembrar daquele especial lá do Dragon Ball clássico. Olha aí que legal que fica também a Bulma com o Gokuzinho criança aqui. Cara. Dá pra fazer umas customizações bem legais hein. Agora a comparação que eu mais queria ver hein. Kid Goku exclusivo aqui com a roupinha azul. E o Kid Goku do GT. Bom. A diferença... O tamanho já é surreal né. Esse Goku aqui tá praticamente adolescente já né. Tamanho da cabeça também muda muito mano. E o corpo. Olha isso mano. Ele é muito grande. É muito fora de escala né. Agora o que eu quero ver é a cabeça de um no outro. Hum. Esse aqui já vai sair com pino. Então não vai dar certo. Mas vamos tentar ver aqui mais ou menos como é que ia ficar. Nossa. Cabeçudo demais velho. Mas se bem pra um Dragon Ball clássico né. Se for deixar só ele aqui. Talvez tirando o pino aqui. Até dê pra usar de algum jeito né. Agora vamos ver o outro aqui como que fica. Pô mano. Fica bonitinho também hein. Olha aí ó. Como que fica o... O Goku. Só que esse corpo ele é muito grande mesmo né. Agora tendo esse pequenininho aqui em mãos. E o Dragon Ball GT ele é justamente isso né. É o Goku voltando a ter o tamanho que ele tinha no Dragon Ball clássico. Então. Esses dois Gokus aqui deveriam ter o mesmo tamanho. Então. Mandai. Vamos fazer um negócio. Tira aqui ó. Esses risquinhos de mecha aqui. Tira isso. Tirar aqui a faixinha. Fazer uma articulação. Pra tampar aqui a... A virilha dele. E tirando isso meu. Só arrumar aqui a golinha e o... O pezinho velho. Você já tem o Goku do Dragon Ball clássico aqui. Bota uma nuvem voadora junto com ele. E pronto. Acabou. Já tem o Goku do Dragon Ball clássico aqui velho. E questão de mãos. Será que dá pra gente aproveitar essa mãozinha de... De Vitória aqui no... No outro. Hum... Não vai dar. Ó. Dá pra ver né. O pininho do... Desse Goku aqui é mais fininho. Que pena. Que pena. E aí Bandai. Cadê hein. Cadê a cabeça. Faltou a cabeça super saiadinha. Mas então é isso aí galera. Esse foi o nosso Goku. Do Dragon Ball GT. O Goku criança dessa vez. E o que me impressionou nessa figura. É a qualidade dos encaixes dele. Pra você trocar uma cabeça é muito simples. Pra você trocar as mãozinhas também é muito simples. A sainha dele aqui da barra do kimono dele. Eu também achei que fosse ser um negócio mais problemático. Mas também é bem simples. Os encaixes são bons. Então isso ajuda você querer mexer na figura. Brincar com ela. Trocar aqui as mãozinhas né. Trocar as carinhas. A cabeça também tem um pino grande. Então é bem bacana. Os rostinhos achei que todos também tem um traço bem legal. E é só o protagonista de uma das séries do Dragon Ball. Que por muito tempo foi a última que a gente teve né. Quando ainda não tinha o Dragon Ball Super. Então acho que é uma peça bem legal pra ter na coleção. Não acho que o GT deixou de existir por causa do Dragon Ball Super. A gente tem tantas linhas do tempo aí diferentes né. O Tranks mesmo tá aí pra provar isso. Então acho que é uma peça bem legal aqui pra ter na coleção. E claro mano. A Bandai já tá com o Goku do Dragon Ball Clássico aqui velho. Esse corpo aqui é muito bom. Acho que o tamanho dele é bom também. Agora o que eu acho que tá faltando mesmo na linha é o Goten e o Tranks. Eu não sei se já dá pra utilizar esse corpo aqui também. Porque eles aparentam ser um pouco maiores né. Não sei se já seria mais pra esse tamanho aqui. Mas sinceramente o corpo tá aqui meu. Só troca a cabeça e muda a cor aí. O Kamehameha também é bem legal. Agora eu acho que pra ficar perfeito mesmo faltou só uma carinha. Essa aqui tá sorrindo né. Mas faltou uma carinha dele alegre assim. Com sorrisão, a boca aberta. Acho que daí ficaria perfeito mesmo. Mas é aí. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. E claro se curtiu deixa o gostei aqui. E se inscreve no canal que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui. Quer ver mais de Dragon Ball? Já vou deixar passando aqui 4 sugestões pra você. Beleza? Então novamente muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou. Até mais. Hehe. Vai pro espaço Goku. O Crianças assim ainda... Agora compa... É... O mesmo do... O... O...